Capítulo 1348, Lorde Divino Tradução, Lorde Atrocitos Revisão, Lachuel Padrim fora do Salão do Demônio Celestial, acima do abismo ártico, as forças da terra sagrada do espaço-tempo estavam em um impasse com os membros do escalão superior do Salão do Demônio Celestial. O que foi isso agora? Os olhos negros como o breu do ancião de escamas cinzas cintilaram quando ele olhou para o Salão do Demônio Celestial lá embaixo. Agora mesmo, um poder inexplicável irrompeu do Salão do Demônio Celestial. Ele até se perguntou se era um trunfo preparado pela terra sagrada do espaço-tempo. O que aconteceu? O rosto do deus antigo firmamento escarlate escureceu. Ao sentir aquela força desconhecida agora, até mesmo seu olho do espaço-tempo tremia. Ele não sabia nada sobre a situação específica, mas tinha certeza de que a deusa antiga Luling não era a única a liberar aquela energia misteriosa. Por esta razão, o deus antigo firmamento escarlate estava um pouco preocupado com a segurança dela. Dentro do Salão do Demônio Celestial, o deus antigo fontes do submundo estava olhando fixamente para Zau Feng, o ódio em seu coração era indescritível. Este intruso deixou o Salão do Demônio Celestial em ruínas e arruinou todos os planos do deus antigo fontes do submundo. Ele havia sido derrotado, derrotado por Zau Feng. Depois de quebrar a arte da fusão dos olhos de Deus, Zau Feng começou a ver como o olho espiritual de Deus estava se saindo. Agora mesmo, ele usou uma enorme quantidade de energia de origem. A energia de origem dentro da esfera prateada sonhadora se estabilizou ligeiramente e não estava mais pulsando tão ferozmente como antes. Pelo que ele podia ver, a esfera prateada dos sonhos não demoraria muito para voltar ao normal. Mas Zau Feng tinha a sensação de que tomar a pílula antiga divina havia feito o olho espiritual de Deus mudar algo mais sobre ele, embora ele ainda não tivesse notado o que era. Morram! Zau Feng deixou o assunto de lado por enquanto. Ele precisava lidar com a situação presente primeiro. A deusa antiga Luoling, o dragão serpente, Zau Vang e o pequeno gato ladrão atacaram simultaneamente. Seguindo as ordens de Zau Feng, eles mataram os mais fracos primeiro. Zvish! Zau Feng piscou em direção a um deus antigo de oitavo grau, o espelho do relâmpago refinador em sua mão estalando com eletricidade. Sete correntes de relâmpagos dispararam e se moveram para enredar a alma do deus antigo. Corrosão da morte Este deus antigo de oitavo grau era um descendente do olho da morte. Ele imediatamente usou uma técnica de linhagem ocular da morte para resistir ao poder do espelho. Mas Zau Feng não lhe daria chance. Chama ocular do relâmpago da tribulação A chama ocular do relâmpago da tribulação instantaneamente terminou de se formar em seu olho esquerdo e disparou para frente. Neste momento, com a energia de origem de Zau Feng não selada, sua chama ocular do relâmpago da tribulação tinha muito mais poder do que o normal. Kakravk A alma do deus de oitavo grau ancião foi tragada por raios sem barreiras. Se não fosse pelo fato de que Zau Feng usou o espelho para reduzir o poder de seu ataque, o deus antigo de oitavo grau teria sido morto instantaneamente. Zvish As correntes puxaram a alma do deus antigo. Por outro lado, a deusa antiga Luling era muito mais rápida do que o dragão antigo da chama Trovão, então enquanto lutavam, ela tinha tempo para atacar outros deuses antigos de nível inferior. E o pequeno gato ladrão era ainda mais inexplicável em seus movimentos. Até o deus antigo Fondes do submundo achou impossível se defender. Em apenas alguns momentos, muitos membros do salão do demônio celestial foram mortos, deixando apenas algumas pessoas. Os mais fracos tinham expressões de pânico enquanto olhavam ao redor com cautela. Reúnam-se. O deus antigo Fondes do submundo ordenou. Em um confronto direto, eles não foram um páreo para o grupo de Zau Feng. Além disso, o grupo de Zau Feng estava operando como uma estratégia de matar os fracos primeiro. Além disso, eles não podiam mais usar a arte da fusão dos olhos de deus. Todos tinham visto que aqueles oito que a usaram perderam o controle da arte secreta e foram eliminados da existência. Uau! Uau! Os membros restantes se reuniram em torno do deus antigo Fondes do submundo. Droga! O duol sagrado e demoníaco gritou em relutância e ressentimento. Desde que se tornaram os corpos imortais Sansara do deus antigo Fondes do submundo, eles nunca foram tão humilhados. Os membros restantes do salão do demônio celestial também estavam deprimidos e enfurecidos. Retire-se para a área central. O deus antigo Fondes do submundo liderou os membros restantes em uma retirada de combate. A área central era uma área importante do salão do demônio celestial e continha muitas armadilhas. Havia também muitas armas mecânicas proibidas ao redor do salão secreto da área central que eram capazes de matar deuses antigos de nono grau. Enquanto eles retornassem ao salão secreto, eles estariam seguros. Reunindo-se? É para que eu possa matar mais facilmente todos vocês. Zau Feng zumbou. Sua chama ocular do relâmpago da tribulação poderia ser disparada no momento em que travassem seu alvo, e não tinha trajetória. Essas pessoas se reunindo tornavam mais difícil para eles se moverem e mais fácil para Zau Feng travar neles. Chama ocular do relâmpago da tribulação. Zau Feng imediatamente pôs os olhos em uma pessoa e disparou sua técnica. Kha'kra'k. Este deus antigo, incapaz de resistir, foi imediatamente morto. Essa visão fez os outros deuses antigos tremerem de medo. Corte espiritual do vazio. O rosto gelado da deusa antiga Luolim mostrou um leve toque de excitação. Antes, ela foi forçada a correr e se esconder enquanto era caçada, mas agora, ela teve a chance de caçar os membros do salão do demônio celestial. Os ataques da deusa antiga Luolim também foram extremamente poderosos, com apenas o deus antigo Fondes do submundo e o dragão antigo da chama Trovão capazes de detê-los. Essa área ficava bem longe do salão secreto da área central. No momento em que o grupo estava na metade do caminho, todos os outros membros do salão do demônio celestial foram mortos. Os únicos que sobraram foram o deus antigo Fondes do submundo, o dragão antigo da chama Trovão e o duo sagrado e demoníaco. Pode-se dizer também que restou apenas o deus antigo Fondes do submundo, porque os outros três eram todos os seus corpos imortais samsara. Mas Zaufeng, a deusa antiga Luolim e os outros também se sobrecarregaram muito. Zaufeng estava usando sua energia de origem o tempo todo, e sua intenção ocular também estava quase completamente exausta depois de usar repetidamente tantas técnicas de linhagem ocular. A deusa antiga Luolim tinha acabado de entrar no nono grau, e suas reservas não eram tão firmes ou profundas quanto o dragão antigo da chama Trovão e o deus antigo Fondes do submundo. Você deve perdoar as pessoas sempre que possível e, além disso, você já obteve tanto do salão do demônio celestial. O deus antigo Fondes do submundo olhou com ódio para Zaufeng. Embora a deusa antiga Luolim tivesse o maior cultivo dos dois intrusos, Zaufeng era o mais assustador, e ele também era o arqui-inimigo por trás de sua situação atual. Eu consegui isso com minha própria força. Zaufeng não se comoveu. No antigo reino desolado dos deuses, a força decidia tudo. Os fracos não tinham autoridade para falar. Se Zaufeng não tivesse sua força atual e estivesse cercado pelo salão do demônio celestial, eles o teriam deixado ir. Portanto, a intenção de matar de Zaufeng em relação a essas pessoas não mudou. Eu vou matar vocês dois primeiro. Zaufeng olhou para o duo sagrado e demoníaco. Refinamento da alma do relâmpago. Sete correntes de relâmpagos dispararam do espelho do relâmpago refinador. Não! O duo sagrado e demoníaco gritou em alarme. O espelho era um artefato divino que se opunha aos corpos imortais samsara. Uma vez que suas almas fossem extraídas, eles estariam realmente acabados. Pare! O deus antigo Fondes do submundo e o dragão antigo da chama Trovão tentaram intervir. Embora o duo sagrado e demoníaco estivesse no auge do oitavo grau, quando trabalharam juntos, eles tinham o poder de lutar contra um nono grau. Eles podem ser considerados uma das forças de combate mais poderosas sob o comando do deus antigo Fondes do submundo. Golpe espiritual do vazio do vento celestial. A deusa antiga Luoling imediatamente entrou em ação, envolvendo o dragão antigo da chama Trovão com lâminas prateadas girando rapidamente. O pequeno gato ladrão usou sua adaga prateada coberta de runas, migrando a poderosa energia de selagem para parar o deus antigo Fondes do submundo. Zvish. As sete correntes uniram o duo sagrado e demoníaco. Nesse momento, Zau Feng disparou uma chama ocular do relâmpago da tribulação contra o Par. A chama ocular do relâmpago da tribulação fundida com sua energia de origem era extremamente poderosa. Mesmo que os dois tenham sofrido golpe juntos, eles acharam difícil resistir a isso. Coletar. Zau Feng ativou totalmente o espelho, arrastando as almas enfraquecidas do duo sagrado e demoníaco para dentro dele. Ao fazer tudo isso, Zau Feng usou o que restava de sua intenção ocular. Os únicos que sobraram foram o dragão antigo da chama Trovão e o deus antigo Fondes do submundo. Ambos eram deuses antigos de nono grau, bem como corpos imortais Sansara, tornando-os bastante difíceis de matar. Mas mesmo que eles não pudessem ser mortos, eles não poderiam ter permissão para se divertir. O grupo de Zau Feng perseguiu esses dois últimos deuses antigos, lançando poderosos ataques após ataque. Mesmo que ambos tivessem corpos imortais Sansara, eles ainda podiam sentir a dor de seus corpos sendo dilacerados. Os ataques do grupo de Zau Feng repetidas vezes atingiram seus corpos, e seus gritos equaram pelos corredores. Sobre o abismo Ártico, a batalha entre o deus antigo Firmamento Escarlate e o ancião de Escamas Cinzas se intensificou. Em um determinado momento, o ancião de Escamas Cinzas recebeu uma mensagem do deus antigo Fondes do submundo. Seu rosto imediatamente se contorceu de raiva. Nuvens negras surgiram e rugiram, expressando suas emoções ferozes. E pensar que seria assim, disse o ancião de Escamas Cinzas com indiferença. O gato legado do céu fugiu, os tesouros foram saqueados e o salão do demônio celestial estava em ruínas. O deus antigo Fondes do submundo não conseguiu lidar com dois intrusos. A partir da descrição do deus antigo Fondes do submundo, o ancião de Escamas Cinzas naturalmente assumiu que esses dois intrusos eram membros da Terra Sagrada do Espaço-Tempo. MM. A expressão do deus antigo Firmamento Escarlate cintilou. Seu oponente havia ficado estranho e parecia extremamente infeliz. Pela raiva do ancião, o deus antigo Firmamento Escarlate podia adivinhar que a deusa antiga Lulim provavelmente estava bem. Não pense que só porque você pertence à Terra Sagrada do Espaço-Tempo, você pode fazer o que quiser. O velho de Escamas Cinzas disse friamente. O relatório do deus antigo Fondes do submundo deixou furioso, mas isso não mudaria o resultado final. É você quem pensa que pode fazer o que quiser. O deus antigo Firmamento Escarlate respondeu furiosamente. Eu realmente subestimei você. Não achei que sua Terra Sagrada do Espaço-Tempo tivesse alguém tão formidável. O ancião de Escamas Cinzas deu um sorriso sinistro. A pessoa a quem ele se referia era naturalmente Zhao Feng. O deus antigo Firmamento Escarlate assumiu uma expressão estranha. Ele tinha a impressão de que o Salão do Demônio Celestial ainda tinha um especialista em guarda lá dentro, impedindo a deusa antiga Lulim de realizar sua missão sem problemas, mas o ancião de Escamas Cinzas parecia estar sugerido que o Salão do Demônio Celestial havia sofrido uma grande perda. Mas está tudo acabado. Todos vocês vão morrer aqui. O velho de Escamas Cinzas continuou. Depois de dizer isso, o ancião começou a recuar rapidamente, parando de lutar contra o deus antigo Firmamento Escarlate. O que você quer dizer? O deus antigo Firmamento Escarlate olhou ao redor, um sentimento ruim surgindo em sua mente. De repente, ele sentiu um perigo letal. Ele se virou e olhou para trás. Ele viu que o céu distante tinha ficado escuro como breu, inundado com a energia da morte sem vida. No meio dessas nuvens negras intermináveis, estava uma figura bastante discreta. No momento em que ele viu esta figura, a alma do deus antigo Firmamento Escarlate estremeceu e seu rosto foi tomado de medo. Zvich. Um momento depois, a figura negra apareceu acima do abismo ártico, bem entre os membros do escalão superior das duas facções. Nesse momento, todos os presentes sentiram que o mundo estava estremecendo. Um poder divino que não podia ser desafiado estava varrendo o mundo. Todos eles vomitaram sangue, suas almas tremendo incontrolavelmente de medo. O mundo ficou escuro como breu, neste mundo de névoa negra. Todos se sentiam como se não estivessem mais no controle de seus próprios destinos. Lorde divino. O deus antigo Firmamento Escarlate ficou terrivelmente pálido enquanto olhava com medo para a figura negra no centro deste mundo de escuridão. O deus antigo Firmamento Escarlate ficou terrivelmente pálido enquanto olhava com medo.